O secretário-chefe da Casa Civil, Luiz Fernando Silva, representou a governadora Rosiana Sarney nas comemorações de 142 anos de aniversário do município de Itapecuru. Ao lado do prefeito Júnior Marreca, inaugurou a Escola Municipal Santo Antônio. Participaram da inauguração o secretário de Estado de Assuntos Políticos, Ildo Rocha, a vice-prefeita Maria Lúcia Leitão e secretários municipais e lideranças políticas. A nova escola foi reformada, ampliada e agora climatizada, irá atender cerca de 500 alunos do ensino infantil, fundamental e médio. O prefeito Júnior Marreca agradeceu a parceria com o governo do Estado em obras importantes para a população de Itapecuru. É muito orgulho para mim, como prefeito da nossa cidade, estar comemorando 142 anos com obras. E fiz isso ao longo desses oito anos. Sempre nos aniversários da cidade a gente entregava grandes obras, obras importantes para a nossa população. Hoje aqui estamos no povoado Pico Zun, entregando uma escola, uma escola climatizada, uma escola nova para esses alunos, para os professores, para que a gente valorize bem o meio, o local de ensino dos nossos professores, dos nossos alunos. E aproveitar para agradecer aqui a presença do doutor Luiz Fernando, do doutor Hildo Rocha, que vieram em nome da governadora, em nome do respeito que o governo tem pelo município de Itapecuru, parabenizar Itapecuru e comemorar com a gente esses 142 anos. O secretário de Assuntos Políticos, Hildo Rocha, destacou as potencialidades do município e a importância de Itapecuru para o Estado. Itapecuru é uma cidade estratégica, é uma das 20 maiores cidades do nosso Estado, é um dos municípios mais promissores, bem localizado, está cortado por duas ferrovias, por duas BRs, tem um rio trafegável, portanto é uma cidade que cresce, é uma das mais promissoras do Estado e a governadora Rosiana determinou que parceria fosse construída, fosse realizada com a prefeitura de Itapecuru, que tem à frente um grande prefeito, prefeito dinâmico, trabalhador, que é o Júnior Marreca. O secretário-chefe da Casa Civil, Luiz Fernando Silva, conheceu as novas dependências da escola, que conta também com uma sala de informática, e ressaltou a sintonia do prefeito Júnior Marreca com o governo do Estado, em administrar, priorizando áreas importantes para a população. E essa integração que faz com que prefeitos competentes, prefeitos corretos, prefeitos trabalhadores, como o prefeito Júnior Marreca, tragam para um povoado, como o Pico Zum, uma escola de excelente qualidade. Representando aqui a governadora Rosiana Sarney, eu quero parabenizar todos os itapecuruenses pelos 142 anos de fundação desta cidade, que é uma cidade das mais importantes do Estado do ponto de vista histórico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista geográfico. Os 142 anos de Itapecuru são motivo de orgulho para o Maranhão. Parabéns a todos os itapecursos.